Olá! Que alegria estar com você em mais uma edição do CN News. Tem informações importantes para contar para você. O lote especial de lançamento da Conferência Global ainda está disponível com 70% de desconto no valor do ingresso. Bom demais, hein? Acesse o site e não perca esta oportunidade de estar em um dos eventos mais esperados do ano, onde você será capacitado para ser um agente de transformação na sua esfera de influência. No site conferenciaglobal.com.br você encontra todas as informações, além da lista dos palestrantes convidados que estarão aqui em Brasília em outubro. O CN Casais está com uma novidade. A partir deste mês de agosto, sempre na quarta-feira após a Santa Ceia, teremos o culto de casais com ministrações direcionadas para a família. O encontro será nesta quarta, 14 de agosto, a partir das 20h na CNCA. Participe! Eu tenho uma dica agora para você que tem vindo aos nossos cultos, ter o desejo de se conectar com pessoas ou ser inserido em um grupo de comunhão. No próximo dia 18, a partir das 9h30 da manhã, vai acontecer mais uma edição do Café Connect. Entre nessa jornada e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações. Se inscreva através do nosso aplicativo. A Faculdade das Nações está com um processo seletivo para o curso de bacharelado em Teologia no período noturno ou na modalidade AD. Você pode fazer a sua inscrição pelo site faculdadecn.edu.br. E uma última informação antes de encerrar. Essa é para você que possui um chamado para exercer sua vocação nas artes e na música. A CARES Escola de Música oferece aulas de instrumentos musicais, canto e musicalização infantil. As matrículas estão abertas e você não pode ficar de fora. Acesse escolacares.com.br e explore os seus talentos. Eu vou ficando por aqui, mas todos os links que você precisa para ter uma experiência incrível aqui na CN estão no nosso site. Que a sua semana seja poderosa e cheia da presença de Deus. Tchau!